AJ, Neyoton Marley, Neyoton Marley, com uma suba sequência incomparável de reggae, AJ, Neyoton Marley, com uma suba sequência, AJ, Neyoton Marley, com uma suba sequência, AJ, Neyoton Marley, com uma suba sequência, Música Música I'll hold you when things go wrong I'll be with you from dusk to dawn I'll be with you from dusk to dawn Baby, I'm ready I'll be with you from dusk to dawn Baby, I'm ready I'm with you from dusk to dawn Galera, dança sem parar Sem parar Hahahaha